Esporte Radical também é para as mulheres. É o que essa turma quer mostrar através do projeto Viajando Vertical, uma iniciativa da Isabelle, que viu a necessidade de incluir as mulheres nessas modalidades, que até então eram consideradas majoritariamente masculinas. Esse grupo se formou no ano passado. No finalzinho do ano passado, a gente já tinha idealizado a ideia sobre atender só mulheres e formamos o grupo. Fazemos atividades de rapel, passeio de caiaque e também viagens. As mulheres sempre buscam essas atividades para sair da rotina. São atividades que duram pouco tempo. O rapel tem uma duração pequena, a remada também tem uma duração média de duas horas. E as viagens, a gente faz viagens de bate e volta. São viagens que saem e retornam no mesmo dia. Como a busca das mulheres no nosso grupo principal era grande, a gente buscou criar um grupo para atender exclusivamente as mulheres. A estudante Caroline está há dois anos no projeto e a prática do rapel, segundo ela, tem ajudado a relaxar um pouco mais durante esta pandemia. Por ser um esporte que tem abraçado somente mulheres nesse momento, eu me senti bem à vontade, é super seguro, ajuda a desestressar no estresse do dia a dia. O projeto Viajando Vertical é aberto para todas as mulheres que se interessam em esportes radicais e também em viagens. Nós sempre estamos publicando nas nossas redes sociais, que é o Instagram, arroba Viajando Vertical. Publicamos nele as atividades com antecedência e deixamos a quantidade de vaga aberta e é só entrar em contato. Tem um contato na própria rede social como tem um link para entrar em contato direto comigo. O único requisito que tem é muita positividade. Querer sair da rotina com muita alegria, positividade vai ser muito bem recebida, independente da atividade que escolher praticar. Legenda Adriana Zanotto